Alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de visitá-los em casa, conhecê-los melhor e ali eu percebi a profundidade de suas convicções. Ali eu louvei a Deus pelos ministérios desta igreja, não apenas aqui, nossa igreja local, mas também a nossa igreja como instituição, a TV Novo Tempo, que tem sido uma bênção em nossa vida. E ali pude ouvir a maneira com que eles viviam sua vida cristã. E eu lhes digo, queridos, são poucos aqueles que vivem a vida com tamanha dedicação e fidelidade. Eu fiquei feliz em poder conhecê-los e saber que eles fariam parte de nossa igreja. Nós hoje estamos ganhando muito ao recebê-los aqui. Nesses últimos dias, eles passaram por momentos de provação. E é interessante que em nenhum momento eles titubearam diante de sua decisão por Jesus Cristo. A irmã Delina, ela devido a sua decisão por guardar os mandamentos de Deus, devido a sua decisão por fazer parte da igreja Adventista, ela foi demitida do seu trabalho. E o seu esposo estava vivendo o mesmo impasse. Ambos trabalhando para uma instituição de comunicação que também tem um vínculo religioso. E devido às decisões que eles tomaram, a probabilidade de perderem o emprego era muito grande. Mas graças a Deus, que no caso do irmão Luiz Fernando, ele foi condecorado por Deus com uma bênção. E ele terá o sábado livre para poder louvar a Deus aqui em sua casa. Amém, irmãos? Madelina, apesar de ter perdido seu trabalho, que fazia com tanta responsabilidade, ela abriu mão disso para receber a salvação. Interessante, queridos, que quando eles oraram a Deus, me marcou, me permitam apresentar para a igreja, eles fizeram um voto e deram uma quantia em dinheiro muito grande. E eles pediram nesse voto a verdade. E Deus lhes trouxe para a verdade. Amém. Para eles, o que importa não são os bens, não é o dinheiro, e sim a convicção de que estão no caminho certo. Amém. E para nós é uma alegria recebê-los aqui hoje. Amém. Amém. Pai Santo, aqui está o teu filho, que nesse instante se entrega a ti através do santo batismo, dedicando toda a sua vida ao teu serviço, sendo fiel a ti em todos os seus preceitos. E pela decisão que o irmão Luiz tomou, pai, eu teria alegria nesse momento de batizá-lo em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai querido, aqui está uma serva, e com certeza levará muitas pessoas juntamente com seu esposo aos teus pés. Ela já fazia isso, continuará fazendo, e nesse momento o Senhor Deus ao ser ela batizada, ela também é ungida aqui. Pois todos nós ao sermos batizados somos ungidos por ti, para o ministério, para te servir, e por isso, meu querido Deus, eu peço que ao ela renascer das águas agora, ao ela renascer o Espírito, que ela seja imbuída da intrepidez, coragem, para enfrentar esta aprovação, continuar fiel nos teus caminhos, e assim, Senhor Deus, aguardar de braços abertos o dia do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, pela decisão que ela tomou como ministro do Evangelho a batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém, irmãos. Eu queria agradecer a equipe que está aqui à frente, o povo da recepção, o povo dessa classe bíblica tão abençoada do saldo pela manhã, que tem norteado os caminhos de acordo com a palavra de Deus, nosso profundo agradecimento a vocês. Que Deus lhes abençoe, queridos. e o povo da